E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Nessa postagem mais orgânica, menos pensada, vocês usam uma plataforma específica, vocês usam o Instagram de uma determinada maneira e o TikTok de uma outra maneira ou o Facebook de uma outra maneira? Vocês estão no Twitter também? Como que vocês pensam nessa comunicação desse cross-media? Cara, acho que no Twitter a gente se diverte. É, no Twitter. No TikTok também. No Instagram também. É, eu acho que... E todos a gente se diverte. Eu acho que isso que o Hugo acabou de falar, acho que talvez seja o grande ponto. Acho que o nosso grande foco sempre é estar se divertindo, né? Sempre a gente tá curtindo e vendo se faz sentido com duas coisas nossas, que é sempre... Acho que a gente sempre fica meio... Não que a gente bota isso como regra, assim, definição, a gente ter um quadro escrito, mas, tipo, eu vejo que a parada se baseia muito em discurso e linguagem, assim. Qual que é o nosso discurso? O que a gente tá falando? O que a gente gosta de falar? O que a gente conversa entre a gente? E a linguagem que é como que a gente fala disso? Qual que é o veículo que a gente pode usar pra isso? O tipo da foto? O tipo... Como a gente se conversa no WhatsApp? Por que a gente não usa o jeito que a gente se conversa no WhatsApp pra conversar no Instagram? Porque é o jeito que a gente conversa mesmo. Então a gente não fica no campo de querer criar uma linguagem, tipo, que não pertence ou querer criar um discurso que não pertence. A gente pega as coisas que já são nossas e já tenta passar pra frente. Então, tipo, o Twitter, infelizmente, a gente... Nenhum de nós tinha uma grande cultura de Twitter. A gente criou o Twitter da banda e tudo mais. E de vez em quando eu entro lá e posto qualquer coisa, assim. Tipo, sei lá, tô... O Belner olha pra mim e fala, vale postar isso aqui? Deu racha de rir, gente. Certeza. A foto de perfil do Twitter é o Berrei. É o Berrei com a cabeça inflada. Quer ver, ó. É uma foto... Vocês são muito figuras, bicho. Quer ver, ó. O nosso Twitter, a foto foi... Era uma... Tava rolando uma reunião da banda uma vez. E daí o Berrei tava... Eu achei que ele tava meio cabeçudo na foto, cara. Essa aqui é a nossa foto de perfil, ó. Jovem de Anísio. Parece um seriado dos anos 80, né? Parece, né, cara? É muito esquisito. Ele tem aquele bigodinho. É, cara. O Twitter, na verdade, ele é... Né, cara? O Twitter é o lugar em real time, né, cara? Mas deixa eu mostrar a foto do nosso TikTok, então. Porque... TikTok também é bom. Quem toca o nosso TikTok é o guardião do TikTok, né? Que é o Mendão. E aí a foto do TikTok é o guardião. Se ele não fala, vocês não iam nem reconhecer. O nosso guardião do TikTok tá na foto ali. Ele tá... Que isso, cara? Fantasiado. Cara, é um olho no peixe e outro no gato. Um olho no gato, outro na trave. Que loucura. Esse é o guardião do TikTok. Que loucura, hein? Mas enfim, a gente acaba fazendo tudo isso porque mais do que... Eu acho que mais do que a parada que a gente olha pra tipo... Oh, vai ser maneiro a galera ver essa foto do Mendão como foto de perfil. Mais do que isso, a gente acha engraçado. Tipo, a gente se olhou e falou... Cara, essa foto tem que ser a foto de perfil do TikTok porque o Mendão é o guardião. E essa é a melhor foto do Mendão. Tipo, ele tá com um olho pra cá e outro pra cá. E ele tá achando assim... Demais, cara. Cara, a foto não faz o menor sentido. E ele gostou? É, ele aceitou, né? É, ele aceitou. Ele que gostou, né? A foto de perfil... Não, essa coisa do Twitter, velho. Porra, vocês têm um ponto de vista engraçado sobre as coisas, né? Às vezes pode ser muito legal porque o Twitter é real time, né, cara? A galera que curte aquela merda... Pô, tá bombom, troço agora. Alguém tomou um gol. É o que tá no momento. Tipo, é vocês meio que serem cronistas do real time, do que tá acontecendo na frente de vocês e como vocês podem expressar e da maneira que vocês são, né? Eu acho que vai ser um Twitter que eu vou amar seguir porque vai ser hilário. É aquilo que você falou. Você vivenciando a vida real em tempo real, né? Tipo... O entretenimento, eu acho que ele não tem que estar só no show, né? É muito massa se a gente consegue divulgar um show já com entretenimento. Já divertindo a galera deles quando você tá divulgando a parada. Tipo, em outros lugares. Não, e o Twitter tem uma cultura ali muito forte de community mesmo, né? Cara, a galera que... Porque as coisas são muito replicadas. É uma outra coisa, né? Outro bicho. É outro bicho, né? Que eu acho que é muito vivo, né, cara? Quando você tá conseguindo estar ali interagindo com as coisas que interessam ali em real time, aquilo ali é um negócio muito potente, cara. E é difícil. Difícil. O Twitter é bem difícil. Eu não acho que a gente domina... Eu não acho que a gente domina nada, assim, na verdade, mas... É... Só o topo das paradas do Brasil. Que isso, hein? Faz o bug, faz o bug. Faz o bug, faz o bug, faz o bug, faz o bug, faz o bug.